Vou mostrar alguns tipos de chanel que eu achei muito legal, eu adoro esse da Victoria Beckman, eu acho lindo, talvez um dia eu ainda tenha coragem de cortar que nem ela, eu acho maravilhoso, bom, tá perto né gente, tá perto, eu acho lindo, olha esse traz dela aqui, é demais né, nossa, eu acho lindo, e essa tatuagem nas costas ficou show né. Tem esse daqui que, ai eu não lembro o nome dela também, que faz Piratas do Caribe, Queira, Queira não sei o que lá, eu vou pôr o nome dela aí também gente, que tá bem mais curtinho né, assim eu já não faria, pra mim eu não gosto. Aqui tem um chanel mais comprido que a Anne Hattman né, eu acho que é assim que fala, que fez Diabo Veste de Prada, Diário de Princesa, que é um chanel um pouquinho mais comprido né, então tá um pouquinho assim acima do ombro né. Aqui tem a Flávia Alessandra com um chanel mais desfiadão ó, curtinho, mais por curtinho, mas mais desfiadão, e sem bico né, é, não tem bico não, sem bico. É legal, eu acho bem legal também esse cabelo gente, eu particularmente acho que o bico dá uma afinada no rosto, porque como ele traz mais o bico assim ó, pra baixo, eu acho que ele dá uma afinada no rosto tá. Tem esse aqui da Vanessa Camargo, que é mais pro retão né, não é tão desfiado, não é tão, assim, modernete né, é um pouquinho mais clean assim né, um pouquinho mais, é mais clean mesmo né, ficou bonito, eu acho bonito. Esse aqui já é um chanel um pouquinho mais assim, não é bem o chanel, já acho que é mais pra um Joãozinho né, eu particularmente não gosto muito, tudo bem, essa daqui era da Mariana Chimenez, pra um personagem dela né, e ela tinha um personagem, então eu acho que super combinou com o personagem dela, acho que aquela novela, acho que foi a favorita né, que ela tinha esse cabelo. Enfim, eu não sou muito chegada, não curto muito, tem mulheres que são lindas, mas eu não curto muito pra mim assim. Tem esse aqui da Eliana, que eu achei super fofo, olha como cabelo chanel também dá pra você usar com ele enrolado, é só saber usar né, olha que lindinho que ficou na Eliana gente, ficou gracinha né, enroladinho assim. Nossa, adorei, e ela é super mega né, então isso que eu também acho que tem que combinar com a pessoa né gente, tem que combinar. Aí tem a Sandy, que deu uma cor, o corte da Sandy olha, particularmente tá bem parecido com o meu, quer dizer, o meu tá parecido com o dela né gente, que acho que faz tempo essa foto né. Tá bem com os bicos assim pequenos e bem desfiadinho né, vamos ver. Olha esse aqui que lindo que ficou, não sei o nome dessa atriz, também vou procurar, vou colocar o nome pra vocês. Olha que lindo gente, ainda botou uma make maravilhosa, ficou enroladinho, olha como dá pra usar enroladinho né, fica legal. Bom, gente, esses daqui foram então os cabelinhos que eu achei pra vocês, pra vocês terem uma ideia, às vezes vocês gostaram de alguma foto dessas, coloca na internet, vai em busca assim do que você tá afim, do que você tá se propondo a cortar, se você tá interessada em cortar, se você não tá, se você quer ir aos poucos, faz que nem eu, vai cortando de pouquinho em pouquinho. É, corta um pouco, depois vai lá no outro mês, corta mais um pouco. Eu acho que assim, você tem que se sentir bem com você mesmo, que nem eu falei antes. E vai, a pessoa que for gostar, mulheres, a pessoa e o homem que for gostar de vocês, vai gostar de vocês de cabelo curtinho, de cabelo comprido, você pode ter certeza disso. E tem homens sim, que amam cabelo comprido, e tem homens que adoram, acham lindo um cabelo curtinho, porque acham sexy, acham sensual, sei lá, eu já ouvi falar, por exemplo, que tem homem que acha sensual, por exemplo, ela nunca aparecendo, aqui o colo mais amostra. E, por exemplo, tem homens que não curtem muito, o exemplo, meu irmão, meu pai, não gostam muito. Eles falaram, ah, ficou legal, tal, mas sei lá, prefiro vocês de cabelo comprido e tudo mais. Mas é gosto, eu tô me sentindo bem assim agora, é muito prático, eu lavo a cabeça, depois de uns 20 minutos, já praticamente, 20, 30 minutos, tá praticamente seco. Eu, às vezes, só dou uma escovadinha, ou faço uma chapinha só aqui na frente, já fica ótimo. Então, pra mim, que eu lavo a cabeça todo dia, é muito prático também, do que aquele cabelão gigantesco que eu tinha. Mas, quem sabe, ainda volto a usar, não sei. Vamos ver, meu espírito agora, minha vibe agora está no cabelo curtinho, mesmo no frio. Loucura, né, devia ter feito isso num calor, mas mesmo no frio. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Curtam aí os cabelos. Se cuidem, acima de tudo, amor próprio em primeiro lugar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um joinha, dá um curtir aí embaixo. Se inscreva nesse canal, ó, com essa fotinha aí minha. É só clicar, se inscrever. Vocês vão saber de várias outras dicas, várias outras coisas legais, maquiagem, exercício, várias outras coisas. Combinado? Um beijo e até a próxima. Tchau.